Estamos, então, continuando o nosso programa Apostila, agora no nosso segundo bloco. Os nossos amigos agora vão participar aqui conosco. Vamos verificar se eles ainda estão aí. Aí o pessoal da PUC Minas Gerais, o Felipe, a Andressa, o Júlio, o Igor e a Juliana estão aí? Estamos, sim. Beleza, já, já vocês vão poder fazer as suas perguntas aqui para o nosso programa. Mas agora a gente vai começar com os nossos convidados aqui presenciais da UNB. E vocês, meus amigos, têm alguma dúvida que eu possa esclarecer? Professora, eu gostaria de saber se é necessária a concordância dos credores para a realização do trespasse. Então, veja só, a pergunta aqui do nosso amigo é do Fábio, não é? Fábio, que é o nosso amigo que fez a pergunta. A concordância dos credores, ela é um requisito que foi deixado de lado, quer dizer, parecia ser letra morta, não era necessário, acabou. Porque se achava que quem comprava o estabelecimento, automaticamente assumia o passivo. A gente viu hoje que isso não é bem verdade. Ele assume o passivo contabilizado, então, aquilo que não foi informado ele não assume. E aquele que vende, ele continua responsável por um tempo. Beleza? O problema é o seguinte, o credor, quando faz um contrato, negocia alguma coisa, ele não se fia apenas nos números, ele contrata com pessoas. Então, se ele confia em você, ele contrata com você. E é essa a ideia dos credores serem questionados a respeito da sua concordância ou não. Agora, veja, se os credores não concordarem, também é possível fazer o trespasse. Só que aí, veja só, eu vou ter que pagar antecipadamente esse meu credor. Infeliz, ele não pode ficar. Então, esse é o problema. Ou concorda, ou então, eu pago antecipadamente. Senão, a gente já viu que ele pode criar caso. Beleza? Vamos, então, a uma pergunta agora dos nossos amigos aí da PUC de Minas Gerais. Quem é que vai fazer a pergunta, por favor? Quem vai fazer a pergunta é o Júlio César Staufer, aluno do terceiro período. Beleza, Júlio? Manda a sua pergunta. Professora, eu gostaria de solucionar a questão. Eu queria saber qual era a diferença de contrato de locação para contrato de franquia. Contrato de locação e contrato de franquia, é isso? Exatamente. Beleza. Então, olha, a pergunta do Júlio, para completar aí o nosso conteúdo, é a respeito de dois temas, não é, Júlio? Que a gente falou no finalzinho da aula. Que precisava necessariamente da concordância da parte contrária. O contrato de locação, você já sabe, não é? É para que eu garanta o meu espaço físico. Então, eu alugo a loja da rua tal, número tal. Esse é o contrato de locação. Agora, o contrato de franquia é um contrato que não é bem tipificado na lei e acaba determinando que você pode usar uma marca, uma organização empresarial, eventualmente até uma tecnologia. Então, muitas das lojas que nós encontramos aí nas nossas cidades, às vezes lojas que existem em outros estados, são franquias. É uma forma de você crescer a sua atividade empresarial sem ser você constituindo novas filiais. E aí, beleza, Júlio? Tudo bem? Tudo ok, professora. Muito obrigada. Obrigada. Vamos, então, aqui a mais uma pergunta dos nossos amigos. Diga. Eu queria saber se a freguesia faz parte do estabelecimento. Olha que pergunta bacana. Veja só. Freguesia, primeiro, é a mesma coisa que clientela? Não é? Tem gente que acha que é só assim, um nome mais atualizado, outro mais antigo. Veja, freguesia tem a ver com o bairro. Você certamente, Andréia, né? Andréia deve consumir alguma coisinha em algum lugar por causa do endereço onde ele fica. Sei lá, uma cantina na faculdade, que você só vai porque está na faculdade. Agora, quando você começa a se relacionar, até por causa do endereço, mas depois você fica fiel àquele estabelecimento, quer dizer, mesmo que você não estude na faculdade, quando der um tempinho você vai voltar naquela cantina para comprar aquela merendinha que você gostava? Bom, aí é uma relação de clientela. Então, freguesia, ela tem tudo a ver com o ponto. Freguesia está diretamente relacionado, se fica perto ao ponto de ônibus, se fica perto à faculdade, em que lugar que ele está. Então, a freguesia faz, sim, parte do estabelecimento. A clientela não, por quê? A clientela é o resultado de tudo isso. Geralmente, as meninas que estão assistindo o nosso programa vão entender isso melhor. Mulherada, quando a gente encontra um cabeleireiro nessa vida, que dá jeito no cabelo da gente, o que acontece? Você vira cliente, ele pode se mudar de estado, você vai atrás dele. Dá para perceber a relação como é diferente? Freguesia, eu apenas consumo por causa do endereço. Clientela, não. Opa, eu vou continuar frequentando aquele lugar. Beleza, André? Tudo bem? Tudo bem. Vamos, então, a mais uma pergunta dos nossos amigos da PUC de Minas. Quem é que vai fazer? Professora, boa tarde. Aqui é Igor. Beleza, Igor. Manda a sua pergunta. É, só para esclarecer, o credor, ele pede falência de quem? Ah, o Igor mandou muito bem. Pessoal aí de Minas, olha aí, está cooperando mesmo com a nossa aula. O negócio é o seguinte, o credor, ele pede a falência do vendedor. E aí, me antecipando ao Igor, ele fala assim, peraí, se está pedindo a falência do vendedor, o comprador não precisaria se preocupar, não é isso que você pensou, Igor? Isso. Então, só que esse é o problema. Se for decretada a falência do vendedor, aquele ato, aquele negócio que ele realizou, vai ser considerado ineficaz na falência. Portanto, o estabelecimento que fazia parte do patrimônio do comprador vai ser atingido. Assim como um carro que foi penhorado e que está na sua garagem, ele vai ser atingido na sua garagem, não é, Igor? Então, veja, é isso que vai acontecer com o estabelecimento. Mesmo eu acrescentando valor a ele, eu corro risco de perder. E quer saber a pior parte? Eu só vou poder me habilitar na falência. Eu, credora. E quer saber pior ainda? Parece notícia de desgraça, não é? Olha aí, eu vou ficar como credor quirografário, que é aquele sujeito que nunca recebe. Quer motivo melhor para você exigir a notificação? Deu para responder, Igor? Deu sim, professora, obrigado. Jóia, obrigada. Vamos lá, aqui de novo? Diga, Rafael. Eu gostaria de saber que quem compra o estabelecimento assume as dívidas tributárias. Então, olha só. O Rafael traz aqui para a gente a dúvida das dívidas tributárias. É o seguinte. O artigo 133 do CTN diz que o adquirente responde pelas dívidas tributárias. Só que tem um detalhe. Se ele provar que o vendedor já começou a exercer uma atividade econômica logo em seguida, sei lá, foi empregado, abriu um barzinho, uma padaria, enfim. Se ele começou a exercer atividade econômica, ele pode pedir o benefício de ordem. Ou seja, ele pode pedir ao fisco que primeiro atinja aquele que vendeu, o alienante, e só se o alienante não tiver bens, é que atinja o patrimônio dele. Então, se ele provar o exercício da atividade econômica, ele consegue um benefício de ordem. Entendeu? Leia depois o artigo 133 do CTN. Você vai ver que existe ainda esse jeitinho de tentar melhorar um pouco a situação do comprador. Tá certo? Respondeu? E aí nós temos mais uma pergunta. É isso? Diga, Eric. Fiquei com uma dúvida em relação a como é determinada a suficiência do patrimônio do alienante. Do alienante na hora da venda, né? O problema que o Eric trouxe para a gente é um problema prático. Porque como é que eu vou saber que quem está vendendo a empresa, afinal, tem ou não patrimônio? O fato é o seguinte, se houver dúvida, eu tenho que exigir a notificação. Se houver alguma dúvida, e olha, tem uma situação pelo menos que é objetiva. Se o que eu estou pagando pela compra do estabelecimento, aquilo que eu vou entregar para o alienante, já não é suficiente para pagar as dívidas, isso já é um indício de que eu preciso dessa notificação. Porque veja, na prática, o que vai ser levado em conta é aquilo que é informado para o imposto de renda. Então, quer dizer, se por acaso ele informou alguma quantia menor ou deixou de informar algum bem, ele cai nessa situação de insuficiência de bens. Então, combinamos assim, se o valor pago já é inferior ao valor das dívidas, sem sombra de dúvida, exija aí a notificação dos credores. Se o valor pago era suficiente para pagar as dívidas, tudo bem, porque eu já consigo provar que pelo menos o que ele recebeu era suficiente. E assim, a gente conclui o nosso segundo bloco, claro, muito enriquecido, com os nossos amigos aqui da UNB, aqui da PUC, que agora, no nosso terceiro bloco, vão participar do quiz, para saber o que a gente conseguiu reter desse conteúdo de hoje. Nós vamos ter o intervalo para que você também, aqui que nos assiste, possa se preparar. Logo em seguida, a gente volta com o quiz jurídico do nosso programa Apostila. Até lá! E aí